Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Internacional neste começo de final de semana que está começando com boas notícias para o Colorado, afinal o Inter confirma a volta para o estádio Beira Rio na semana que vem e também está no mercado buscando um zagueiro para reforçar o elenco de Eduardo Cudê. Quero falar também gente sobre a Copa América e cenários diferentes para os três convocados do Internacional. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem gente, vamos trocar uma ideia então neste vídeo com o apoio da Mais Ágil que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então chama eles no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo ou no WhatsApp que está entrando na tela. Para você que está com problema financeiro, quer antecipar o dinheiro que é seu, seu FGTS, você pode de uma forma muito prática com a galera da Mais Ágil, tá bom? Então chama eles, link na descrição do vídeo. Gente, quero começar falando justamente sobre essa busca do Inter por um zagueiro. Afinal não é novidade para ninguém que o Inter está no mercado buscando esse jogador. Existe ainda um pedido do técnico Eduardo Cudê para que o Inter não venda mais jogadores. Já acabou vendendo o Maurício para o Palmeiras, aquela que se tornou a terceira maior venda da história do Inter, perdendo apenas para o Oscar, quando foi vendido para o Chelsea em 2012, e para o Yuri Alberto, que foi vendido para o Zenit em 2022. Então o fato é o seguinte, o Cudê entendeu os motivos pelos quais o Inter vendeu o Maurício ao Palmeiras. A ideia era garantir o Maurício até o final do ano, o Inter falou sobre isso em diversas entrevistas, só que veio a enchente, veio tudo o que aconteceu e o prejuízo financeiro teve que ser compensado de alguma forma. Só que perder, por exemplo, o Vitão seria mais prejudicial, afinal o Inter perderia mais um titular e diferente do Maurício, não tem uma reposição já no plantel. Teria de ir ao mercado, sendo que neste momento já precisa de mais um zagueiro para jogar ao lado, quem sabe, do Vitão. E o nome escolhido pelo Inter Nacional, ou o nome que o Inter vem observando, é o nome de André Ramalho. Ele é brasileiro, nascido em Salvador, mas joga a carreira toda praticamente no exterior. Fez a última temporada no PSV da Holanda, o time tradicional do futebol holandês. Jogou 46 jogos, sendo 40 deles como titular. O André Ramalho tem uma trajetória interessante, porque ele é formado na base do Palmeiras, vai para o Red Bull Brasil, aqui no futebol brasileiro, um time de muita categoria de base. Logo já é vendido ao futebol austríaco, joga no Salzburg, depois vai para o Leverkusen, joga no mais 05, e aí chega no PSV ainda em 2021. Aliás, para quem não lembra, o André Ramalho jogou contra o Inter Nacional na Flórida Cup, lá em 2016, naquele empate de 3x3 entre Inter e Bayer Leverkusen. Então, sim, é um jogador que o Inter está olhando, porque o contrato dele encerra agora, no dia 30, também conhecido como amanhã. Então, a partir de segunda-feira, ele já é um jogador livre no mercado. É um jogador de uma altura interessante, que o Inter poderia buscar na casa de 1,85, zagueiro que tem boa saída de bola, experiência, e que chegaria livre sem custo de transferência, somente com luvas e salário. Então, isso é algo que o Inter está levando em consideração. Além disso, o Inter está pensando já o ano que vem. Afinal, o Inter provavelmente vai perder o Robert Renan, que está emprestado junto ao Zenit, e tem diversas sondagens do futebol europeu. O Porto procurou informações sobre o Robert Renan, o West Ham, da Inglaterra, também procurou. E o fato é o seguinte, né, gente? O Gabriel Mercado também está numa idade avançada, está encerrando o contrato no final de dezembro, e ninguém tem a certeza de quais serão os zagueiros do Internacional no ano que vem. Então, por isso, né, a busca por um zagueiro agora, e ainda mais intensificada essa busca na próxima temporada. Também quero falar, gente, sobre o estádio Beira Rio. Afinal, o Inter confirmou, de forma oficial, a volta pra casa. Ou seja, o jogo de quarta-feira entre Inter e Atlético Mineiro, que terminou com derrota do Inter, aqui no Heriberto Rios em Criciúma, foi a última partida do Inter como mandante fora de casa. Foram alguns jogos, né, o Inter jogou em Barueri contra o Belgrano, o Inter jogou no Heriberto Rios contra o São Paulo, o Inter jogou em Caxias contra o Delfim, o Inter jogou em Florianópolis contra o Corinthians, e, por último, né, esse jogo que eu citei. O Inter joga no dia 7 de julho, 6 da tarde. O Inter conseguiu esta pequena vitória na CBF, porque esse jogo estava marcado pra 8h30 da noite, por conta da grade de televisão. Como, né, o Inter quer fazer, né, algo importante nesta volta pra casa, algumas homenagens, algumas ações com a torcida, o horário ficaria melhor se fosse mais cedo. O Inter tentou às 4h da tarde, mas aí não foi atendido pela CBF e pela detentora dos direitos de televisão. Então, o Inter joga 6h da tarde contra o Vasco da Gama no estádio Beira Rio, com a capacidade completa, não é a capacidade reduzida. O Inter vai com o que tem dentro do seu estádio. Até porque, né, turma, a parte mais atingida do estádio Beira Rio foi justamente a parte interna, a parte do gramado, a parte de catracas, a parte do vestiário, a área ali de zona mista, a parte de TI. Então, tudo isso o Inter fez uma força-tarefa muito grande pra recuperar o seu estádio. Foram 600 funcionários trabalhando e, enfim, deu certo. o Inter volta pra casa no dia 7 de julho, né, pra jogar contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Depois já tem uma decisão, no dia 10, contra o Juventude pela Copa do Brasil, jogo que também será realizado no estádio Beira Rio. Boa notícia, né? Aliás, vai estar frio nesse jogo, né? Friozinho, inverno, gaúcho, 6h da tarde no domingo, vamos pra ficar agasalhado. E os melhores, né, as melhores peças de inverno você encontra na Arcadami História, em Gravataí, inclusive tô com esse casaco lá da Arcadami. Então, tá procurando, né, Grandes Marcas, Espírito Santo, Lecoque, Fila, Hangar 33, tudo isso você encontra lá, tá bom? Tô deixando, né, o link da Arcadami, né, pra você comprar de forma online, ou se você quiser, né, está lá em Gravataí, no centro, na Major Ismael Alves, você encontra a Arcadami História, meus parceiros, né, que me vestem aqui também. Pra gente fechar, eu quero falar sobre Copa América, afinal, ontem a Colômbia se classificou, venceu a Costa Rica por 3x0 e já está nas quartas de final. O que que isso significa? Que o Borré não volta por agora e muito provavelmente não vai voltar a tempo das decisões contra o Juventude. Ele vai, né, avançando. Afinal, a seleção da Colômbia é uma das favoritas também na competição. Venceu, né, a seleção paraguaia na estreia, depois venceu, né, a Costa Rica por 3x0 e ontem o Rafael Borré foi reserva, jogou apenas 13 minutos na vitória colombiana e, enfim, né, um jogador que está sendo bastante utilizado, foi titular no primeiro jogo, virou reserva nesse, deve voltar a ser titular, quem sabe, contra o Brasil, agora na última rodada da fase classificatória, mas a Colômbia já está classificada, tá? Quem também está classificada é a seleção uruguaia, que venceu aí, né, dois jogos com muita facilidade. Venceu o Panamá por 3x1, venceu a Bolívia por 5x0 e agora está de férias, né, pra esse jogo contra os Estados Unidos e aí, né, vai avançar também o goleiro Sérgio Rocher. Quem tem chance de voltar é o Ener Valencia e aqui a gente fica de olho no jogo de amanhã entre Equador e México. Se o Equador perder para o México, o Ener Valencia está de volta ao Internacional já pra jogar contra o Fluminense na próxima quinta-feira, dia 4, lá no estádio Maracanã. Então, todos somos mexicanos, né, nesse domingão aí, além de torcer pro Inter contra o Criciúma, também vale a torcida pelo México. E vale aquela fezinha lá na KTO, KTO.com, onde a diversão acontece, cupom Ecolar pra garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá bom, gente? Chegou até o final? Dá o like e a gente se vê. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.